Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para um problema sobre fração de uma quantidade. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O problema diz assim, se 5 sextos de um número são 350, então calcule 4 sétimos desse número. Para começar, vamos fazer a correspondência que ele estabelece bem aqui. 5 sextos de um número são 350. Olha só, 5 sextos desse número corresponde ali a 350. Como assim, professor? É como se o número tivesse sido dividido em 6 partes iguais, então 5 dessas partes correspondem a 350. Vou fazer uma figura para você entender melhor. Veja só, nós dividimos o retângulo em 6 partes iguais. Essa primeira fração corresponde a 5 sextos, isto é, 5 dessas partes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós podemos dizer que a parte pintada dessa figura corresponde a 5 sextos. O número todo foi dividido ali em 6 partes iguais e pegando 5 dessas partes, você pegou 350. Aí, eu te pergunto, se a gente sabe que 5 dessas partes correspondem a 350, qual é a conta matemática que a gente faz para determinar uma só dessas partes? Isto é, para determinar 1 sexto do número. Eu acho que você já está entendendo. Se 5 partes correspondem a 350, para saber uma dessas partes, eu preciso dividir 350 por 5. Realizando a divisão, você encontra 70 como resultado. Então, 1 sexto do número procurado vale 70. Mas, no começo, a gente está imaginando que o número foi dividido em 6 partes iguais. Pegando 5 dessas partes, você tem 350. Então, pegando uma só delas, você tem 70. Então, cada parte, neste caso, vale 70. Então, como é que a gente faz, então, para saber qual é o valor total do número? A gente sabe que 5 sextos dele vale 350. A gente sabe que 1 sexto dele vale 70. Bom, o número foi dividido em 6 partes iguais. Cada uma dessas partes vale 70. Então, para saber o número todo, isto é, para saber 6 sextos do número, que é o mesmo que o número inteiro, basta que eu faça o quê? Multiplique 6 vezes 70. 6 vezes 70, quanto que dá? Como 6 vezes 7 é 42, 6 vezes 70 é 420. Então, o número do qual a questão fala é o número 420. Mas não termina por aí. A questão ainda pede 4 sétimos desse número. Então, quanto que será 4 sétimos de 420? Para determinar isso aqui, a gente pode imaginar assim. A gente divide o 420 em 7 partes iguais e pega 4 dessas partes. Vamos fazer isso. Dividir 420 por 7 é muito fácil. Como 42 dividido por 7 dá 6, 420 dividido por 7 dá 60. Se você não entendeu, você pode armar a continha da forma tradicional e fazer. Você verá que 420 dividido por 7 dá 60. Então, dividindo 420 em 7 partes iguais, cada parte vale 60. Aqui, a gente precisa de 4 dessas partes. Então, a gente precisa multiplicar 4 vezes 60. Quanto que dá? Como 4 vezes 6 é 24, 4 vezes 60 dá 240. Então, a nossa resposta final é 240. Beleza! Professor, você pode revisar rapidinho como você fez para resolver a questão? Vamos lá! O enunciado diz que 5 sextos de um número são 350. Isso significa que o número foi dividido em 6 partes. Pegaram 5 dessas partes e, no total, eles tinham ali 350. Então, 5 partes correspondem a 350. Uma dessas partes corresponde a 70. Basta dividir 350 por 5, que eu sei quanto que vale uma dessas partes. Então, o número foi dividido em 6 partes. Uma delas vale 70. Para eu saber o número todo, já que ele foi dividido em 6 partes inicialmente, eu preciso das 6 partes. Só que cada uma delas vale 70. Então, 6 vezes 70 é 420. Isto é, o número todo é igual a 420. Aí, logo em seguida, ele pede que a gente calcule 4 sétimos desse número. Para calcular 4 sétimos de 420, que é o tal número, como é que a gente faz? A gente divide 420 em 7 partes iguais. A gente viu que cada uma dessas partes vale 60. Mas, aí, neste caso, a gente quer 4 dessas partes. 4 vezes 60 dá 240. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Ele foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário aí com uma carinha sorrindo para a gente. Eu vou gostar de ver. Se você quiser continuar praticando, resolvendo problemas sobre fração de uma quantidade, tente resolver esse aqui. Para encher 2 quintos de uma piscina, são necessários 60 mil litros de água. Qual é a capacidade dessa piscina? Ao final deste vídeo aqui, entre os vídeos sugeridos, eu vou deixar um vídeo com uma resolução para essa questão. Se você quiser, você pode tentar resolver e logo em seguida conferir. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!